Essa articulação que atraiu o apoio da Marina Silva é o lance político mais relevante da campanha do Lula desde o acordo que levou o ex-tucano Geraldo Alckmin para dentro da chapa petista. Com o Alckmin, o Lula encostou o seu projeto no centro e empurrando a terceira via para o acostamento. Com a Marina, o Lula tenta ressuscitar a ideia de que a sua candidatura é um movimento de forças suprapartidárias em defesa da democracia. O nome do jogo agora, Fabiola, é Voto Útil. Na semana passada, quando as conversas com a Marina Silva estavam fervilhando ali nos bastidores, o Lula lançou no ar uma pergunta que resume a estratégia dele. Se um candidato que tem 1% nas pesquisas quer ir para o segundo turno, por que nós não podemos querer ganhar no primeiro turno se falta só um tiquinho? Essa foi a pergunta do Lula. A Marina é o pontapé inaugural dessa estratégia elaborada pelo Lula para obter o tiquinho de votos que ele imagina ser suficiente para abreviar o desfecho da guerra contra o Bolsonaro. O relacionamento da Marina com o Lula foi para a geladeira em 2008, quando a Marina pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente. Depois disso, ela deixou o PT, mediu forças com os petistas em três disputas presidenciais. Na sucessão de 2014, ela estava muito bem e foi arrancada do topo das pesquisas e perdeu uma vaga que muitos consideravam certa no segundo turno por conta de golpes baixos da campanha da Dilma Rousseff, golpes de marketing que minaram a candidatura da Marina. Ela, então, declarou apoio ao Aécio Neves, o tucano, que era candidato naquela eleição, e amargou um doce terceiro lugar, com 22 milhões de votos. A Marina condicionou o degelo que agora a reaproximou do Lula a um ritual que inclui um compromisso do Lula com uma agenda programática. Antes disso, ela tinha flertado com a candidatura do Ciro Gomes e os 7%, se não me engano, é esse o percentual atribuído ao Ciro pelo último Datafolha, esse percentual do Ciro Gomes, ele constitui o miolo do tiquinho que o Lula acha que está faltando para ele ganhar a eleição no primeiro turno. E, de quebra, por último, Fabiola Marina, ela é evangélica. Embora ela seja muito refratária, a ideia de transformar púlpito em palanque, a adesão de uma cristã a um candidato que a Michele Bolsonaro diz que tem parte com o diabo pode fazer um tiquinho de diferença.